Beleza, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou lançando uma promoção hoje, tá certo? Pra você, cliente, que quiser adquirir o meu pack, tá? Como é que vai funcionar? Eu vou postar um link aí abaixo na descrição do vídeo, é o link do aplicativo Quai, tá? Esse aplicativo é um aplicativo aí que tá gerando... galera ganhando muito dinheiro com ele, enfim. Como vocês não têm... algumas pessoas não têm condição de comprar o sampling, então eu vou fornecer ele grátis pra o cliente que indicar 3 amigos abaixarem o aplicativo, tá? O cliente que indicar 3 amigos pra poder baixar o aplicativo estarei dando um sample grátis pra linha 50 ou linha 70 da Yamaha, beleza? Então é simples, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, vou deixar o grupo no WhatsApp, tá? Pra quem entrar, quem fizer essas pessoas baixarem, por exemplo, você pode indicar as pessoas a baixarem. Quando a pessoa baixar o aplicativo, pede pra ela tirar um print e me manda no WhatsApp. vou deixar meu WhatsApp e vou deixar um grupo que eu vou criar só pra isso, tá bom? Então é isso aí pessoal, vou tirar meu WhatsApp aí. Ao invés de criar grupo, pronto, você faz o seguinte, você tira o print, tá? Para as pessoas baixem o aplicativo, copiem o código, tem que usar o aplicativo por 5 dias, o aplicativo, somente 5 dias. Pede pras pessoas utilizarem 5 dias, pede pra ela achar o aplicativo Quai, indique 3 pessoas e você estará ganhando aí o sample, o Emanuel sample versão 2021 pra linha 70 ou linha 50 da Yamaha. Certo galera, valeu, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e vamos lá. Valeu! Tchau!